Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo para vocês de Sente Seia Lendas da Justiça e hoje eu vou estar trazendo um review dessa personagem poderosíssima que vai chegar aí, um baita de um suporte Healer que é a Tetz de Sereia, né? E antes de começar o vídeo, como sempre, né? Pega agora mesmo aí seu biscoito, creme crack, murcho com margarina e vambora para o vídeo, que tá cedinho ainda devo postar esse vídeo aí umas 8 horas da manhã, então vamos lá galera Tetz de Sereia, ela vai ser a primeira marina, ela é um personagem de água e é um suporte vou mostrar para vocês aqui, vamos lá dar uma olhada nela eu tinha gravado aqui, cara, porque vai rolar um evento da Tetz também eu gravei e só que o vídeo deu pau, que raiva, eu perdi a chance aqui que eu tinha para poder mostrar o negócio o vídeo deu erro aqui na gravação, então vocês podem ver que ela é de água e ela é suporte, aqui o livrinho, né? eu vou mostrar para vocês o evento que está tendo aqui, que infelizmente eu não vou conseguir mostrar na gravação porque aqui é tipo o evento da Afrodite, tá? você bate nela e aí ganha essas conchas aqui para trocar pelas paradas lá no evento e aí o evento está tendo também essa questão aqui, que você ganha a quantidade de dados aqui e você joga e é tipo assim, você joga um dado, aí tirou, igual eu tirei aqui, 4 aí 1, 2, 3, 4, aí pulou aqui e ganhou um prêmio aí depois tirou mais 6, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganhou outro prêmio entendeu? É esse tipo de coisa aí não deu para mostrar aqui porque, né? a porcaria do vídeo deu erro na gravação mas enfim, vamos lá para o review dela porque ela é muito OP desculpem aí ter ficado meio embolado é porque a descrição da skill dela é muito grande, tá? e ela é muito interessante também vamos dar uma olhada primeiro que ela, isso aqui é o ult, tá? tem uma passiva aqui, ó ela sempre, eu acredito que seja no começo da batalha, né? aqui não especifica mas ela sempre vai escolher um companheiro de equipe com maior poder de combate durante a batalha e vai se vincular a esse companheiro de equipe beleza? vai criar um vínculo ali, uma linha, vamos dizer assim e durante o período de vinculação hum... então é interessante pode ser que isso aconteça só quando ela ult, né? 25% do cosmo obtido por você será transferido para o companheiro de equipe e 25% do dano recebido será distribuído ao companheiro para criar um link isso aqui, cara, ficou um pouco confuso primeiro vem a parte apelo, né? porque 25% do cosmo que ela ganhar vai passar para o cara então você imagina, você vincula aí com um Iolus, por exemplo que já ganha muito cosmo ou máscara da morte, que seja e ela tem uma passiva que depois vocês vão ver que ela vai ganhar muito cosmo também ela vai ficar sempre recuperando cosmo então ela vai fazer esse cara ultar muito mais rápido isso é muito apelo uma coisa que é confusa aqui é porque fala assim que durante o período de vinculação mas aqui não fala quanto tempo vai durar, entendeu? então pode ser algum erro de tradução quando chegar para a gente a versão oficial vai ficar mais claro mas vai dar aqui para a gente ter uma base, né? então vamos lá outra coisa que ficou um pouco confusa aqui também porque fala assim, 25% do cosmo que você ganha vai ser transferido para o companheiro de equipe e 25% do dano recebido será distribuído ao companheiro de equipe para criar um link que não será controlado não será controlado e interrompido então assim parece que o cara vai tomar um pouco do dano que você toma é isso que eu entendi se for, seria uma parte ruim dessa passiva aqui mas eu acho que está mais para ser o contrário você tomar um pouco do dano que o cara toma porque não tem cabimento, por exemplo se ela se vincula ao cara com o maior dano que geralmente vai ser o cara mais papel do seu time e o dano que ela tomar ela passar para o cara não tem muita lógica então eu acredito que o dano que o cara tomar ela vai absorver um pouco beleza? quando Poseidon estiver presente dará prioridade para vincular a Poseidon mais um motivo de eu achar que é dessa forma aí porque olha só quando Poseidon morrer em vez de Poseidon a Tetsky vai morrer tá? e fará Poseidon herdar todo o seu cosmo e saúde então o combinho dela com Poseidon aí fica bem legal, né? isso é a parte passiva então eu realmente acredito que ela vai conseguir absorver um pouco do dano que o cara toma até porque ela se cura bastante, tá? faz muito mais sentido quando vocês verem as outras skills dela vocês vão entender porquê ó é ativo agora, tá? na hora que ela lutar isso é a parte passiva fortalece o efeito do Link hum... então isso aí já já esclarece algumas coisas pra gente então eu acredito que ela vai ter o Link sim porque ali em cima fala que ele não pode ser interrompido mas quando você ultar esse Link vai ganhar uns bônus, entendeu? então eu acredito que esse Link sempre vai estar ativo olha só fortalece o efeito do Link e pode aumentar o poder de ataque e defesa dos companheiros de equipe vinculados em 20% por 8 segundos então a galera vai ganhar um buff aí na hora que ela ultar tá? ataque e defesa e vai restaurar a vida de 260% do poder de ataque de você e dos companheiros de equipe vinculado ao mesmo tempo reparem que aqui fala dos companheiros no plural e lá em cima fala que ela vincula o cara que tem o maior poder de ataque então eu acredito que mais pra frente tá? ela vai se vincular principalmente questão de armadura e tudo que eu não consegui olhar no chinês porque ainda não é liberado pra mim então eu acredito que mais pra frente ela vai liberar vincular até se bobear todo mundo da equipe se for isso aí cara é muito absurdo muito absurdo mas com certeza mais de um ela vai ter tá? então vamos lá restaurar 260% do poder de ataque de vocês e os companheiros de equipe vinculado ao mesmo tempo então além dela aumentar ataque e defesa ela vai curar beleza? nível 2 aumenta o poder de ataque e defesa dos companheiros em 25% por 8 segundos e restaura 300% do poder de ataque pra você e pros companheiros de equipe vinculados no nível 3 aumenta o poder em 30% ataque e defesa e restaura 340% do seu poder de ataque em cura cara é muito apelo se isso aqui se estender a muitas a muitas pessoas cara você imagina você ter 30% ali de aumento de ataque e defesa se você tem um astérion por exemplo no time seu time fica quase imortal cara porque os dois curam vocês vão ver que eles curam aqui over time né tipo vai curando durante o tempo e aumenta o ataque também cara nossa vai ficar muito apelo então vamos pra próxima skill dela aqui que essa skill foi bem grande é a segunda skill coloquei uma cetona vermelha aqui pra mostrar ó solta o coral deslumbrante no inimigo com maior dano cumulativo ou seja o cara que tá mais te ferrando no outro time que tá ali sugando seu life tá destruindo tá matando ela vai soltar um skill nesse cara e olha só além de curar ela é um ótimo controle o que que ela faz ela vai fazer o cara congelar por 1.5 segundos depois disso ele vai ter 50% de chance de congelar de novo por 1.5 segundos a cada 3 segundos esse efeito pode ser adicionado até 3 vezes então pelo que eu entendi aqui ela vai dar 4 stacks ali de congelar no cara lembrando que como isso aí vai ter esse intervalo né de cada 3 segundos isso vai acabar interrompendo o skill acabar interrompendo o ult do cara tá muito útil isso aqui no nível 2 o dano da habilidade aumentado pra 295% do ataque e a chance de atordoamento aumentado pra 80% e no nível 3 ele também envenena o alvo tá e então além de ficar dando congelamento o cara vai ficar tomando ali 20% do dano a cada 0.5 segundos durante 6 segundos então a gente multiplica isso aqui por 12 vai dar aí 12 vezes 20 240% de dano é muita coisa se você considerar porque o multiplicador dessa skill já é alto já é 295% e aqui mais 240% ela vai causar o dano praticamente de um ult no cara muito mais que um ult vai dar mais de 500% de dano só na segunda skill e no nível 4 o efeito envenenamento passa pra 25% do dano a cada 0.5 segundos então vai ser muito dano que a segunda skill vai causar ao longo do tempo além de congelar o cara a cada 3 segundos com 80% de chance que é muito ele praticamente sempre vai ser congelado e vai estar interrompendo o ult interrompendo skill impedindo o cara de encher o saco terceira skill setona aqui embaixo pra mostrar qual que é tetes cura continuamente os companheiros de equipe vinculados e a si mesma uma vez a cada 2 segundos pra restaurar o HP igual a 60% do ataque de tetes no nível 2 toda vez que o companheiro de equipe é curado ela pode recuperar pode recuperar mas com certeza ela vai recuperar isso aqui deve ser erro de tradução 600 de cosmo adicional ou seja ela vai ficar enchendo o cosmo dela e lembre-se que o cara que está vinculado vai ganhar 25, 30% do cosmo que ela recuperar então isso aí vai fazer o time ultar muito mais rápido nível 3 o efeito de cura é aumentado pra 90% do HP do ataque então ela vai estar sempre curando isso é uma passiva beleza ela vai estar sempre curando a galera ali indefinidamente e cada vez que curar enche o cosmo dela e consequentemente enche o cosmo de quem está vinculado eu achei isso muito apelo então vamos para a última skill aqui para finalizar o review que eu achei a skill mais absurda se liga o corpo ágil apareceu ágil duas vezes de tetes reduz o dano compartilhado de companheiros de equipe acorrentados em 30% e reduz todo o dano que ela recebe em 15% por isso que eu disse que faz mais sentido ela absorver um pouco do dano da galera então assim a galera que estiver acorrentada ali com ela vai tomar 30% cara de dano a menos eu achei isso muito apelo e ela consequentemente vai diminuir em 15% o dano que ela toma no nível 2 o dano recebido é reduzido em 40% e todo o dano recebido em 20% e aí vai aumentando em 50% e 25% ou seja ela cura congela envenena reduz o dano da galera aumenta o ataque aumenta a defesa menino são baita de um suporte absurdo absurdo pode ter certeza que vai estar no time de geral então é isso aí se gostou do review deixe seu joinha se inscreva no canal se ainda não for inscrito desculpa demora porque realmente tinha muita coisa para falar e quando sair realmente o personagem está para sair parece que dia 11 de agosto vai sair o evento e a Tets eu não sei se a Tets vai ser liberada dia 11 eu vi alguma coisa parecida assim no Discord aí a gente conversa mais então deixe aí nos comentários o que vocês acharam do personagem se vocês vão pegar ou não e é isso aí galera tamo junto valeu fui